Para que um planeta abrigue vida nas formas que conhecemos, ele deve apresentar gravidade adequada, campo magnético e água no estado líquido. Além dos elementos químicos presentes na água, outros também são necessários. A detecção de certas substâncias em um planeta pode indicar a presença de elementos químicos necessários à vida. Observações astronômicas de cinco planetas de fora do sistema solar indicaram neles a presença de diferentes substâncias conforme o quadro a seguir. Então, o planeta 1 tem tetra-coleta de carbono, sulfeto de carbono e nitrogênio. O 2 tem dióxido de nitrogênio, argônio e hélio. O 3 tem metano, CO2 e NO2. O 4 tem argônio, SO2 e CL2O. E o 5, monóxido de nitrogênio, N2O. O CL2O e o nitrogênio também. Bom, considerando as substâncias detectadas nesses cinco planetas, aquele em que há quatro elementos químicos necessários para que se possa desenvolver vida semelhante à Terra é... Então, pessoal, aqui é um caso mais de conhecimento geral, uma questão que seria uma questão bem Enem, tá? Quais são os elementos químicos que fazem diferença para a vida na Terra? Eu primeiro prefiro identificar a galera aqui, tá? Então, no 1 eu tenho tetra-cloreto de carbono, sulfeto de carbono e nitrogênio. Beleza. No 2 eu tenho dióxido de nitrogênio, argônio e hélio. No 3 eu tenho metano, que é CH4, dióxido de carbono, então C já tem que colocar o O, e dióxido de nitrogênio. No 4, argônio, enxofre, oxigênio, cloro. E no 5, nitrogênio, oxigênio, cloro e nitrogênio também de novo, tá? Então, aqui, pessoal, tem uma coisinha que é muito bom vocês lembrarem. O CHOM, que é o que permite a vida na Terra. O CHOM é o que faz que hajam compostos orgânicos. São os compostos, basicamente, que compõem aquilo que é vivo, tá? Não necessariamente, não exclusivamente, mas compõem também, principalmente. Então, quando eu tenho CHOM, eu tenho condições... Desculpe, pelo menos até onde a ciência alcança para ter vida, tá? Então, guarda sempre esse CHOM, uma dica bacana. Então, o planeta 3 é o planeta que vai ter elementos que dão condições para a vida. Beleza? Então, a resposta é a letra C. 807. 232. 244. Obrigado.